Olha só, foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde a primeira morte por dengue em 2023 na cidade de Patinga, no Vale do Aço. As informações constam na última atualização do painel de monitoramento de casos das arboviroses. O paciente tinha 61 anos e morava no bairro Horto. O idoso morreu no dia 20 de abril deste ano em hospital particular. A investigação foi conduzida pela vigilância epidemiológica de Coronel Fabriciano. Pela Superintendência Regional de Saúde, tendo sido concluído no dia 26 de maio. O resultado do exame específico realizado pela Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, foi liberado no dia anterior à conclusão da investigação.